Era noite de São João, de São João Quando eu te conheci Te conheci O céu tava estrelado Fogueira pra... Que? Bom dia, bom dia. Tem o que aí pra nós comer? Tem café, né? Café que você quer? E queijo? Não, minha filha. Queijo só se comprar uma vaca pra tirar o leite pra fazer o que? Xandinha, Xandinha Pode comer um pouquinho. De novo? Pode comer, Xandinha Deve ser a idade, Xandinha É, eu já disse a ele que para com esse trabalho mais pouco Ele só quer ver trabalhando A gente tá ficando velho, tá ficando acabado Tem que me deitar um pouquinho Tá ruim, hein, Zé, pra tu? Ixi, tá doente, é? Não, só agora só vive dormindo Olha, quando se tranca no quarto pra dormir Eu esqueço dele, acredita? Deve ser a idade, né? Ei, vamos tomar um cafezinho, fia? Um queijinho, um ovinho... Bora, bora, Xandinha Bora, Xandinha Não, moleque, eu fico aqui Deixar essa porta aqui Eu vou lançar um forrovinho de São João Vai, vai, vai Vai, vai Meu Deus do céu Ô, Bil Domingão, maravilhoso Olha o sol Nós não podemos nem sair Nem sair nós não podemos Poder pode, Marconi, só não tem dinheiro, Marconi Só não tem dinheiro, tu tem dinheiro? Tem não, tu sabe que eu não tenho Eu não tenho réu no bolso pra nada Nem eu Vou ficar aqui sentado aqui, relaxando Chegou uma mensagem pra você Oxi, que barulho tem nada é esse? Ele não tem nada Isso é teu celular? Eu nem lembrar que estava com o celular Oxi Deixa eu ver quem... Que? Coisa boa não é, deixa eu ver aqui Zé Quem quiser que tem com nós uma hora dessas, hein? Se for trabalho eu estou fora Eu também estou fora, oxi Se ele chamar para tomar uma, eu vou Aí é diferente Vai Ô, Bil, Bil Pelo amor de Deus, chama Marconi dali Deixa eu me ajudar, eu estou aqui na Rua da Baixa Eu quero uma roubada agora Viu, 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 rapaz Viu, viu Tu escutou? Ele falou que está na Rua da Baixa Que caiu numa roubada O que que você aprontou, hein, Bil? Aí nessas horas chama nós, né? É Nessas horas chama Ei, a Rua da Baixa é longe E como é que nós vamos para lá? De pé eu não vou não De pé eu não vou não Não vou não Ô, Marconi, tu sabe que Eu sou amigo do chaveiro, eu sou amigo da turma toda da rua, né? Sim Eu... De que é essa chave desse carro, Bil? É que eu estou com a chave lá do Lava Jato Lá da rua da... Olha ali perto da Baixa Tu é muito esperto, Bil Aí o Lava Jato está fechado Tinha três, quatro carros lá dentro Estou com a chave Não custa nada assim no final de semana Não fica com a minha mão Ô, jeitão Bora pegar a Zeca Que ele sempre tira nós de roubado também Bora, bora, bora Bora, bora Cadê não chega para me pegar? Não é para você ter uma coisa dessa Não pega não Não está indo Não é para você não Não está indo Não, não está indo Não está indo É eu, Zé Que traição, rapaz Que duro, rapaz O coração não tá, senhora? Sacando. Pelo amor de Deus. Esse senhor não tava onde que tava desesperado? Tu me chamou nós? Tu foi pra outra que não chamasse nós? Desculpilamos uma casa de um forró, rapaz. Nem chamasse nós, Zé? Uma linha arrumada, eu vi. Coisa arrumada, eu vi. Oxi. Rapaz, irmão. Já gostei do quadrinho que eu vou pra lá agora. Oxi. Sempre vou. Tivesse chamado nós? O tio, quando foi hoje, rapaz? Aí chegou, chegou um monte de marido delas. Foi, Zé. Ave Maria, meu Deus do céu. Saquei pela janela e saí correndo. Tô aqui, não aguento o coração. É bem pregado, tu é chamado nós? Pois tá, chamei você aí pra... Ai, querendo que... Não serve pra vir pegar ele. É, só serve pra vir pegar ele. Agora, pra nós ir pros campão. E eu te chamo nós. E eu te chamo nós. E eu te chamo assim que eu sei mais você. Pra gastar dinheiro com você, né? Sim. Você tem que me servir também, velho. Ó, só que nós vamos levar você pra casa. Não se preocupe, não. Eu quero ver como é que tu vai fazer em casa agora. Xandinho. Vamos me ajudar aqui agora. Vamos ajudar. Eu tô meio perturbado, rapaz. Tu tá sabendo que no bar das tripas tá uma tripinha seca, né, Marconi? Pra pagar depois? É. Já quero aí. Aí você diz que eu não ajudo. O que é ajuda? Nós estamos ajudando. Agora... O que? A põe vai ter que ir no bar das tripas, mas nós depois pagar tudo. Pagar tudo. Mas deixa passar, rapaz. Isso, rapaz. Pagar tudo. E vai ser uma... Mas vamos, rapaz. Tudo se resolve, Zé. Vamos ter sabendo se resolve, Zé. Tamo chegando, tamo chegando. Chegando, chegando. Eu tô com medo de entrar dentro de casa, viu, velho? Não, vamos botar tudo lá dentro, Zé. Zé. Deixa com nós. Deixa com nós. Eu sei que tu aprontou antes de sair. Eu sei. Eu sei. Agora devia ter falado pra nós. Devia ter conversado. Só vai que me ajude. Deixa eu conversar. Porque ele não chamou nós, rapaz. Aí chamou nós nessa hora, rapaz. Rapaz, eu tava controlando lá ainda pra poder chamar vocês, rapaz. Mas eu não ia mesmo. Viu? Pegou até o carro escondido lá do Lava Jato. Olha o carro aí. Foi pra ir te buscar. Vai quebrar o galho da gente. Vai, vai, Marconi. Bora, 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 bora. Desce, desce. Desce, 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 desce. Tem ninguém não, senhor. Tem não, tem não. Acho que ela deve falar pra dentro. Pode, pode ir. Aí, prega. Pode ir não. Eu acho que você vai me ajudar a chegar lá. Você não sabe o que eu fiz. E o que foi que tu fez? Eu fiz esses pediais pra tu sair. Sabe o que é que eu faço? Ah. Bota um boca de travesseiro lá, não sabe? Em cima da cama. O plençol pra ensinar um mulher com isso. Até uns cabelos eu arrumo ele aí pra ter. Ela vem perto. É, pensa que ela... Passe a minha, pensa que eu tô dormindo. Passe a minha, pensa que eu tô dormindo. Aí, você pode ir embora. Ei, você vai ter que enganar ela aí. Ela não ganha nada aparecendo tudo, é qualquer coisa? Não, rapaz. Oxê. Então, faz o seguinte. Nós leva. Três dias, tudo pago no bar das tripas. Eu vou. Contrei passada, contrei passada. Contrei passada. O que eu quero é passar dessa. Se eu passar dessa, vai lá. Então, bora. Aí, bota um. Bora, bora. Não, bora, bora rapaz. Deixa pra nós. Gosta de pôr um bolachinho, né, minuto? É que é a voz. Ei, meu pai. O que é isso aí, chaninha? Tudo bom com vocês? Olha, se a gente tiver filha atrás, eu não vou cacar agora, não. Não, Bilu, não. Nós vem falar com o Zê, né, Bilu? Quando tivermos lá, chega para o barulho. Cadê Zê? Cadê Zê? Eita, Zê está dormindo. Lembrou bem, vou aguardar aí. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. O que foi? O que foi? Vocês estão sabendo? Duas extraterrestres. Duas extraterrestres. Ah, ah, do extraterrestre, né, é. O extraterrestre. Quem disse isso? Você sabe, ele disse que vai dar de tudo. Vai dar de tudo aqui, vai sair no jornal. Será, Bilu? Eu tenho medo. Oxi, tem cada zoião assim, que eles olham para a pessoa assim de noite. Não, eu tenho medo dessas coisas. Você fica assim. Eu tenho medo, Bilu. Eu tenho medo. Eu tenho medo, Bilu. Eu tenho medo, sim. Eu não vou viver, Bilu. Eu acho que não estou a vindo, Marconi. É, meu, o extraterrestre está para vir mesmo. É, Marconi, eu acho que não está para vir, Marconi. Meu Deus do céu, eu tenho medo. Eu tenho medo, Bilu. Por que vocês andam por aí, não tenho cuidado, não? Depois nós vamos conversar com você. Só me saiba por isso. Eu vou acordar ele. Não, 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 não. Nós vamos. Vamos acordar. Sente aí. Senta aí, pode andar. Sente, não é mais. Vem que serve que dorme, então. Não, ele vai acordar. Sente aí, gatilho. Vocês pensam que isso não é real e tem que ir são? Eu acho que ele tem que ir embora. Mas é verdade, Bilu. Você é doente do terreno. É, Marconi. É verdade. Eu vou ver a tua mãe, eu vou ver o teu filho. Vamos acordar, Bilu. Tem que ter velho mesmo, porque ele não para dentro de casa. Mentira isso, não tem extraterrestre não, extraterrestre é eles. Será? Mas tamboros não são. Mas parece que é extraterrestre eles três, hein? É. E é extraterrestre pingunço. Eita, você vai dormir demais, Zé. Você dorme demais, tá dormindo eles, hein? Você tá dormindo demais, não, Zé? Ai, Deus doente, eu vou te acordar, mas... O que é que foi, Zé? Tá lá, vamos pra dentro de trabalhar. Já dormiu demais, pronto, e terminaram de ir pra um mato agora. Zé, eu tô tomando meu café. Que hora é, gente? Que hora é? Que hora é? Tá dormindo não, né? Que hora é? Vale pra um mato, vale. Vai por você que me parei ele. Nós temos que só começar com você. Tá? Você tá trabalhando? Tem que tomar mais um café. O que vai estar aqui no café? Vai enquanto ele tá malmato. Vira aí. Vai, vai, passa o mundo aí. Vai, passa o mundo aí. Não vou agora não, não vou ficar comendo. Tá, tá. Quando falem trabalhar, ele sai, sai. Eu não acabei de acordar as camadas de trabalhar. Bota pra trabalhar. Você tá dormindo direto com a minha mãe. Preguiçoso. Oxe, preguiçoso que vocês devem. Eu não é preguiçoso assim não, mas agora tá desse jeito. Ah. Começa cantar daqui a pouco. Vamos escolher a música. Silêncio, vamos lá mãe. Silêncio, Bilu. Vai, tira o chapéu da cabeça, fica olhando. Vamos lá, silêncio, gravando. Era noite demais. Eu vou dizer, ah, não... Oxe, Marcona, não vou pra cá agora não. Não tô tendo que regular. Não sei se você vai me chamar de alvegos perdidos. Então não, nós vim falar com o Zé. Cadê Zé? Zé? Não, aí. Eita, bem. Dependendo, velho. Tá dormindo, eu vou acordar agora. Vem cá, vem cá. Rapazes, vocês estão sabendo. Vem de quê? Ei, o veste terrestre. Aí eu digo, que este é, Bilu? Aí tu diz assim, ah, eu tenho medo. Não, que este é, este é o medo. Aí eu... Ah! É o veste terrestre. Ei, rapazes, ele não queimei. Eu não me lembro. É, bora. Tá, tá subindo a água. Vamos lá? Vamos lá? Vem, vem, vem. Gravando, padre. Tem os três dias que eu tô indo todo dia. É, cara, tu falou, só tinha mulher. Mas quando foi hoje? Engante, Raninha. Chegou lá, os maridos dela... Mas chegada, as mulheres. Só tinha mulher, mulher. Só tinha mulher. Tinha uma coisa aí, pifou mesmo. Tá bom, Viné? Tá, tá bom. Corri lá atrás dele, eu queria pegar... Tá bom. Zé, nada aconteceu que tu tava desesperado mandando a gente pegar a tua aqui, Zé. Tá bom aí, ó? Eu tava indo pra descobrir a casa do forró. Pra descobrir a casa do forró. Tava indo todo dia. Tô com cabeça, nega. Só que quando foi hoje? Os maridos da mulher chegou. E teve... Pensa numa confusão mesmo. Eu tô correndo até agora. Eu saí correndo e agora é pifou mesmo.